Eu sou a Marcia Arcange e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu vim trazer para você uma arte feito com vários materiais recicláveis, mas antes eu já peço para você caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho na opção todas, compartilhe o vídeo e vamos lá então para o passo a passo. Gente, então para fazer a nossa plaquinha, o nosso artesanato de hoje, eu forrei aqui a mesa, tá? Porque como a gente vai sujar, né? Mexer com cola branca é melhor que forre, tá? Já recortei os papelões, tá? No tamanho de 18 por 6. São 12 plaquinhas, tá? Nós vamos colar uma plaquinha sobre a outra. Estou usando cola branca pura, mas se você quiser diluir um pouco, não tem problema, gente, tá? Você vai colocar uma sobre a outra assim. Gente, olha só, eu coloquei o prendedor aqui, mas se você quiser pode colocar um pouco, não tem problema, né? E aí, nós vamos colar todas da mesma maneira, tá? De quatro em quatro. Quatro em uma, quatro em outra e quatro em outra, tá? Próximo passo, gente, a gente vai trabalhar com o filtro de café usado. Já tem um vídeo aqui no canal que ensina como limpar o filtro de café, tá? Guardo assim, rolinhos, ó. E eu vou trabalhar com ele assim, gente, ó. Eu não gosto de trabalhar com essa beirada, tá? Então, eu vou retirar aqui com a mão mesmo, tá? E olha só, depois que eu retirei, eu venho aqui, ó, e rasgo, tá? Em pedaços pequenos. Assim, gente, ó. Vou trabalhar com a cola branca, não gosto de dilui-la muito, tá? É pouquinha água que eu coloco mesmo, tá? Quantidade bem pequena. Agora, vamos revestir todas as plaquinhas, tá? Gosto de começar assim, ó, pelas laterais. Você vai colando e já vai passando cola por cima, tá? Vai sobrepondo. Vai sobrepondo. E aí E aí Vamos lá. Gente, veja que a quantidade de cola é bem pouquinha mesmo. Olha só. É apenas sujar o papel mesmo. Vamos lá. Depois que finalizamos, gente, nas laterais aqui, a gente vai cobrindo aqui no meio, ó. Os espaços que estão faltando, tá? Sempre você vai colocando o pedacinho e vai passando cola por cima. Gente, então veja só, as nossas plaquinhas já estão prontas. Olha só como que ficaram lindas, tá? E isso somente com cola branca, gente. Depois que eu terminei, eu dei uma demão de cola branca pura, tá? Agora, eu vou precisar de dois palitos de churrasco. Esses palitos são usados, tá? Eu lavei. E olha só, vamos reaproveitar aqui também. Já fiz a marcação aqui, onde eu preciso inserir, tá? O palito. Fiz em todas as plaquinhas, ó, a marcação. Eu vou usar essa ferramenta, gente, para poder furar, tá? Então, eu venho aqui. Porque como eu usei cola, então, ficou bem difícil aqui apenas inserir o palito, tá? Então, eu vou usar essa ferramenta, gente. Então, gente, já tenho aqui todas as plaquinhas furadas. Agora, eu vou inserir os palitos. Aqui, você vai deixar uma distância igual, tanto aqui como aqui, tá? Eu vou deixar uma distância de dois e meio, tá? Gente, deixado a distância de dois e meio aqui, entre uma plaquinha e outra, eu venho com alicate de corte e vou cortar aqui em cima, tá? As sobras dos palitos. Então, gente, já tudo certinho aqui, entre uma plaquinha e outra, tem dois centímetros e meio de distância. Agora, eu vou trabalhar as laterais aqui, tá? E aqui por dentro também. O que que eu vou fazer? Eu vou colar palito de fósforo usado, tá? Olha só os nossos palitos de fósforo usados. Eu vou tirar essa parte preta usando o alicate de corte, tá? É apenas fazer isso aqui, ó. Se você não tem um alicate de corte, pode ser um estilete, uma faquinha, tá? Olha só, vai ficar desse jeito. Claro que cada um vai ficar de um tamanho. Você vai ter que cortar conforme o tamanho que você precisar, tá? Eu vou começar aqui pelas laterais, tá? Passo cola branca. Se você quiser usar a cola quente, também pode, tá? Passo cola branca. Passo cola branca. Passo cola branca. Então, olha só, gente. Tem que ficar desse jeito aqui, tá? Inclusive, aqui nessas partes, tá? Gente, então, veja só como que ficou a nossa plaquinha. Olha só os detalhes dos palitos por toda a peça. Agora, eu vou colocar aqui as palavras, tá? Gente, então, tenho aqui as três palavras, fé, paz e amor, tá? Eu vou usar um papel carbono pra me ajudar. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. E aí E aí Agora, gente, eu vou trabalhar com a cola branca pura e com barbante, tá? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha só, então, como que ficou, tá? Aqui atrás, gente, eu vou colar um pedacinho de fio de sisal, tá? Mais ou menos 12 centímetros que eu tô usando. Eu vou colar com cola branca mesmo, tá? Se você não quiser que fique desse jeito assim, aparecendo, é só você vir com o filtro de café e revestir aqui por cima, tá? Agora, eu vou esperar toda a peça ficar bem sequinha mesmo. Depois que secar, eu venho com a goma laca incolor e vou dar um ademão em toda a peça, tá? Tanto aqui a parte da frente, como no verso ali. E depois, você tem que colocar o pincel no álcool, tá? Senão, você perde o seu pincel. Gente, então, veja só como que ficou a nossa plaquinha. Olha só a parte de trás. Aqui, gente, eu passei a goma laca, tá? Em toda a peça. Na lateral aqui, eu passei um esmalte vencido. Esse esmalte aqui, gente, ele é transparente com glitter, tá? Passei em toda a lateral aqui, toda a parte que tem palito. Olha só. Gente, olha só que legal, então, a nossa arte de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vários materiais recicláveis, a gente conseguiu fazer uma plaquinha. Fé, porque a gente acredita. Paz, porque a gente precisa. E amor, porque a gente merece. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?